Brito, você foi à Assembleia Legislativa do Estado hoje. A Assembleia aprovou a lei que garante o piso salarial da enfermagem. Piauí aderiu à estratégia do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, para cobertura e busca ativa vacinal, através de uma plataforma que utiliza georreferenciamento. É, percebemos, né, que não entrou a reportagem da Lídia Brito e outra reportagem do Eduardo Costa, reportagem bem importante essa também. Agora sim, com sinal positivo de Aureane, vamos assistir a reportagem da Lídia Brito da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou a lei que garante o pagamento do piso salarial da enfermagem. Com isso, o Executivo Estadual está autorizado a inserir já na folha de pagamento deste mês os valores referentes à complementação feito pela União para o piso de salário da área da enfermagem, que envolve não só os enfermeiros, as enfermeiras, mas também os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, enfim, todos esses profissionais serão contemplados conforme critérios estabelecidos na portaria, na portaria que foi assinada pelo Ministro da Saúde já agora em agosto de 2020. Com a lei, o Estado receberá mais de 6 milhões do governo federal e os 224 municípios do Piauí irão dividir o recurso de 41 milhões. O deputado Marden Menezes diz que a aprovação passa por uma articulação entre a base e a oposição na Assembleia. Todos nós votamos a urgência da matéria, o requerimento de urgência, governo e oposição. Esse é um exemplo de que quando há textos, quando há propostas que interessam a toda a sociedade, não havendo nenhum tipo de contraponto, de incompatibilidade de ideias e o piso da enfermagem é uma luta de todos nós, há essa convergência. Então a casa dá uma resposta a uma categoria que merece essa valorização. Vai liberado o recurso, Lídia? Agora esse repasse vai ser feito para ser garantido o pagamento do piso. Os estados e os municípios, Nádia, estavam aguardando o governo federal liberar o recurso. Ninguém iria aprovar essa lei, criar uma obrigação para si, não ter a garantia do dinheiro na conta. Os municípios e os estados já estão sofrendo com quedas dos repasses da arrecadação que o governo federal é obrigado a fazer por meio do FPM e do FPE. E então o governo garantiu, o dinheiro já está na conta. Hoje a Assembleia, então, rapidamente realizou essa votação. E agora a gente espera que chegue ao fim esse drama vivido pelos profissionais da enfermagem que agora eles possam ter acesso ao seu piso de forma digna. Drama mesmo, viu? E merecido também para a categoria. Mas tem municípios, Lídia, Nádia e Telespectadores, que estão esperneando ainda. Tem muitos municípios que estão esperneando. Mesmo com a ajuda do governo federal, essa complementação diz que não vão ter, porque não tem dinheiro em caixa. Muitos municípios, não sei aqui do Piauí, mas em outras cidades, outros estados, estão realmente urrando por esse dinheiro. É, agora a questão é de lei, né? Tem a lei, a lei tem que ser cumprida. Exato, para todos.